Olá, está começando mais um Bahia Motor, para você que é apaixonado pelo mundo automotivo. E aí, preparado para as novidades da semana? Dá só uma olhada. Bahia Motor mostra os perigos de dirigir usando o telefone. Mitsubishi lança o New Outlander com muitas novidades. Chevrolet Onix foi o carro mais vendido da América Latina em 2016. Carros inteligentes da Ford promovem direção segura. Muitas aventuras nas provas do Mitsubishi Outdoor e Copa Lelo Bala abre a temporada de Velocidade na Terra em São Francisco do Conde. Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor. Todo mundo sabe dos perigos de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo, mas muita gente continua cometendo essa gravíssima infração. Veja o teste de simulador que Dinho Júnior fez para mostrar esse perigo. Estica o braço, pega o celular, dá aquela olhadinha, né? Aí você digita a senha, olha para frente, volta para o celular, solta um pouquinho o volante, vai digitar, olha para frente novamente. Mas aí, aí não deu tempo de salvar a sua vida. De acordo com o seguro DPVAT, são registrados por ano mais de 1 milhão e 300 mil acidentes relacionados ao uso de celular. Hoje, nós vamos usar um simulador para mostrar para você aqui no Bahia Motor que dirigir e usar o celular não deve ser uma opção. Dinho Júnior Olha, ainda bem que isso aqui é só uma simulação, viu? Mas a gente sabe que todos os dias várias pessoas são vítimas no trânsito por conta do uso do celular. Foi muito rápido. Estava no carro, dirigindo com minha família, o telefone tocou. Eu desviei minha atenção que eu estava no volante para atender o celular. Em fração de segundos, aconteceu um acidente terrível. E eu estava com o meu maior bem, minha família. É fácil pensar que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Uma simples mensagem de resposta no aplicativo mudou a minha vida para sempre. Se você tem amor à sua vida, não dirija enquanto estiver no celular. Ah, se você for flagrado no trânsito ao telefone, seja mandando mensagem ou fazendo ligação, é multa gravíssima. 293 reais e 47 centavos, fora os 7 pontos na sua carteira que você vai ter, tá bom? E outra coisa, gente, se conscientize. Se desconecte do celular enquanto você está no trânsito. O Bahia Motor apoia essa campanha. E você? Pai! A Mitsubishi lançou o New Outlander, um crossover robusto e cheio de tecnologia. O carro vem com uma nova geração de motores 2.0. Acompanhe. O New Outlander chegou ao mercado com o tema Um Mundo Sem Fronteiras. E agora a Mitsubishi Motors mostra que realmente não há limites para esse SUV. É que além de reunir o que há de melhor no DNA da marca, o modelo ganhou ainda mais praticidade, tecnologia e conforto ao agregar uma série de novos itens. E a gama também ficou maior com a introdução de uma nova versão equipada com motor a diesel, ampliando a oferta para o consumidor que busca um utilitário esportivo preparado para encarar qualquer desafio, mas sem abrir mão do luxo e da sofisticação. O New Outlander agrega boas novidades visuais, reforçando ainda mais a robustez de seu estilo. Uma delas é o rack de teto na cor prata, que se estende a todas as versões, conferindo ainda mais charme e sofisticação na parte externa, assim como a antena tipo barbatana de tubarão. Já o console central com acabamento Black Piano garante uma dose a mais de requinte ao interior do veículo, que já é beneficiado pela luminosidade e sensação de liberdade proporcionadas pelo amplo teto solar com abertura e fechamento automáticos. O sistema multimídia Black Glass é moderno, completo e sofisticado. Em termos de comodidade, o SUV é favorecido pela inclusão do prático sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que avisa o motorista quando é necessário calibrar os pneus do veículo, garantindo segurança e eficiência. Outra boa notícia nesse sentido fica por conta do moderno freio de estacionamento eletrônico, com acionamento simples por meio de um botão. Já a função Auto Hold é muito útil no dia a dia, pois oferece ao motorista a possibilidade de liberar o pé do freio quando parado no semáforo, por exemplo. As versões equipadas com FTP, que é o pacote de tecnologia, vêm com modernos faróis Auto High Beam, que dispensa a necessidade de alternar entre feixes baixos e altos em locais com pouca iluminação. É que com esse recurso, os faróis se ajustam automaticamente, garantindo mais segurança e também evitando o ofuscamento dos motoristas que transitam no sentido contrário. Entre as inovações está ainda a estreia do novo motor 2.0 litros de alta performance, que se destaca principalmente pela eficiência e economia de combustível. Construído em alumínio, ele é mais leve e até 19,8% mais econômico do que na versão anterior. Na prática, isso significa que ao rodar mil quilômetros por mês, o motorista pode economizar cerca de 500 litros de combustível em três anos. Além disso, o modelo passa a contar também com ar-condicionado digital e automático, com regulagem independente de temperatura para motorista e passageiro, o Dual Zone, como nas demais configurações da linha Outlander. Todas essas novidades se somam a um design marcado por linhas fortes e sofisticadas. O conjunto frontal é robusto, com painel cromado de desenho futurista, agregado ao paralamas e para-choque dianteiro, e completado por entradas de ar e farol de neblina com detalhes cromados, luzes de iluminação diurna e modernos faróis em LED. Rodas de 18 polegadas arrematam o visual. O Outlander é completo em todos os quesitos e traz um pacote tecnológico que auxilia o motorista de diversas maneiras, a começar pela tração AWD, que pode ser usada tanto no off-road como no asfalto, garantindo ainda mais segurança em pisos de baixa aderência. O veículo também está equipado com controles de tração e estabilidade. O Hill Start Assistance garante tranquilidade para paradas em rampa, já que não deixa o carro ir para trás ou para frente, especialmente em manobras. Já o ACC, piloto automático inteligente, é um show à parte. O motorista programa a velocidade que deseja seguir. Caso algum outro veículo em menor velocidade entre na frente, o Outlander automaticamente reduz e mantém uma distância segura. Quando a via for novamente liberada, a velocidade original é novamente alcançada. Aliado a tudo isso, está o FCM, dispositivo de redução de risco de colisão através do radar, e o LDW, aviso de mudança involuntária de faixa, sem contar com os nove airbags. Para completar, o Comfort Pack, com sensor de estacionamento, câmera de ré, sensor para acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. A Ford quer lançar um carro totalmente autônomo até 2021. E para isso, já colocou cinco tecnologias avançadas nos seus veículos. Confira na reportagem. A Ford quer lançar um carro totalmente autônomo até 2021. E para isso, já colocou cinco tecnologias avançadas nos seus veículos. Para alcançar essa meta, muitos modelos da marca já contam com recursos avançados de tecnologia semi-autônoma e de assistência que visam a detectar e evitar erros na condução. São os chamados carros inteligentes, que julgam as habilidades do motorista e corrigem seu comportamento para ajudá-lo a dirigir melhor e evitar acidentes. Cinco dessas tecnologias para direção segura e menos estressante já estão disponíveis em veículos vendidos no Brasil. O sistema de alerta de fadiga disponível no Fusion e no Edge monitora o comportamento do veículo para detectar se o motorista está distraído ou cochilando. O sistema de alerta de colisão com assistência de frenagem oferecido também no Fusion e no Edge funciona por meio de radar e câmera em velocidades a partir de 3,6 km por hora. Ele dispara um alerta sonoro e visual ao detectar a possibilidade de colisão com o veículo à frente e, ao mesmo tempo, em que pré-carrega os freios para uma resposta mais rápida. O sistema de detecção de pedestres oferecido no Fusion opera de modo semelhante, rastreando por radar e câmera a movimentação de pessoas à frente do veículo em velocidades de 3,6 km por hora a 80 km por hora. O piloto automático adaptativo com o Stop & Go disponível no Fusion é outra tecnologia semi-autônoma que aumenta o conforto e a segurança. Esse sistema inteligente é uma evolução do piloto automático convencional. Além de manter a velocidade programada do veículo, ele permite selecionar uma distância segura do carro à frente e, se o trânsito parar, é capaz de frear totalmente, voltando a acelerar se o fluxo for retomado dentro de 3 segundos. Depois desse tempo, precisa ser reativado. O controle eletrônico de estabilidade aciona os freios individualmente em cada roda e ajusta o torque do motor para recuperar a estabilidade do veículo e evitar que ele deslize. O recurso está disponível em toda a linha Ford no Brasil. Se o motorista sair da faixa de rodagem sem acionar o pisca, O sistema disponível no Fusion e no Edge identifica a manobra como não intencional e gera um alerta produzindo uma vibração no volante. Se ele não responder ao alerta, o sistema atua na direção para corrigir a trajetória e manter o veículo na faixa. E você sabia que o Chevrolet Onix continua batendo recorde de vendas? Depois de liderar no Brasil, o carro foi o mais vendido na América Latina em 2016. Que fôlego, hein? Depois do grande sucesso no Brasil, onde mantém a liderança do mercado há vários meses, o sucesso do Onix está atravessando as fronteiras. O modelo foi o carro mais vendido também na América Latina em 2016. Segundo aponta o levantamento recente da Fox 2 Move, empresa global especializada em consultoria e mercado automobilístico. Esta é a primeira vez que o hatch da Chevrolet fecha o ano no posto mais alto deste ranking. No acumulado, foram 173,8 mil unidades do Onix, alta de 26,6% em relação a 2015. Já a vantagem do modelo para o segundo colocado foi de quase 50 mil unidades. O levantamento soma as vendas de 18 países da América Latina, entre eles Brasil, México e Argentina. A região emplacou 5,2 milhões de automóveis no período. O sucesso do Onix deve-se a vários fatores, como o design contemporâneo, a alta eficiência energética e o conteúdo tecnológico inovador. O hatch da Chevrolet é o único do segmento a oferecer opção de conectividade total, on-star e MyLink com Android e Apple CarPlay. O Onix vem se destacando comercialmente em mercados altamente competitivos e estratégicos para a marca Chevrolet na região, como o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia e o Chile. O plano de expansão territorial do Onix continua em curso. Em breve, o modelo passará a ser comercializado também no Peru. A décima quarta edição do maior rali de aventura. A décima quarta edição do maior rali de aventuras do país, o Mitsubishi Outdoor vai começar. Serão seis etapas mostrando novos e diferentes desafios em meio a belas trilhas. A primeira prova será dia 1º de abril em Mojiguassu, São Paulo. A décima quarta edição do maior rali de aventuras do país, o Mitsubishi Outdoor vai começar. Serão seis etapas mostrando novos e diferentes desafios em meio a belas trilhas. A primeira etapa será no dia 1º de abril em Mojiguassu, São Paulo. O objetivo do Mitsubishi Outdoor é levar a diversão off-road em meio de belas trilhas com muitos esportes e tarefas. Em 2017, a competição terá seis etapas e vai passar por Mojiguassu, São Paulo, Ribeirão Preto, Penha em Santa Catarina, Curitiba, Paraná e Campos do Jordão também em São Paulo. Em cada cidade, novos e diferentes desafios. As equipes, formadas por dois veículos Mitsubishi com tração 4x4 e até 10 participantes, precisam se preparar para encarar muitas aventuras. Além de ultrapassar obstáculos de terreno, que pode incluir terra, lama, areia, poeira e pedras, cada time deve cumprir tarefas esportivas e culturais. Escalada, trekking, canoagem, mountain bike, corrida, mergulho, surf, rapel, cavalgada, oficinas de trabalhos manuais, fotografia e até mesmo culinária estão no pacote. Cada etapa é inédita, ou seja, a equipe só sabe o que vai encontrar no dia da competição. As inscrições para o Rally de Estratégia e Tarefas Mitsubishi Outdoor abrem sempre 12 dias antes da prova. É preciso preencher no site www.mitsubishmotors.com.br a ficha com informações pessoais e do carro. Podem participar os veículos 4x4 das linhas Pajero, L200, ASX e Outlander. A taxa de inscrição é a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene por carro. Todas as doações são destinadas a instituições assistenciais das cidades por onde passa o Rally. São duas categorias, a FAM para quem está começando e procura muita diversão e a X-Tram para as equipes que além de se divertir, querem adrenalina e mais competitividade. A cada etapa são premiados os três melhores times em cada categoria. A temporada de Velocidade na Terra vai começar em São Francisco do Conde no próximo final de semana. A prova vai homenagear o inesquecível Lelo Bala. Você não pode perder e é de graça, hein? Adrenalina em alta e muita emoção na pista. Vai começar a temporada 2017 da Velocidade na Terra. Os carros vão para a pista do circuito Lelo Bala, em São Francisco do Conde, no dia 26, para as disputas da Copa Brasil de Velocidade na Terra, que valem também pela primeira e segunda etapa do Campeonato Baiano. As disputas serão nas categorias Turismo, Speed e Kart Cross, com cerca de 20 pilotos brigando pelas primeiras posições da competição em cada pedaço dos 1.660 metros de extensão do circuito, que levará o nome do piloto e dirigente esportivo Aureliano Campos, o Lelo Bala. A prova será disputada em duas baterias para cada categoria, com os portões do Autódromo de Velocidade na Terra sendo abertos para o público a partir das 8 da manhã. Os treinos livres começam às 9 e as tomadas de tempo às 10 horas. Uma ótima infraestrutura será montada no local para atender ao público que comparecer ao evento. Barracas de comidas e bebidas levarão as delícias do Recôncavo Baiano para o local. Lá também terá áreas de estacionamento, banheiros químicos e muita música para divertir o público. O acesso é grátis e o público pode participar do sorteio de vários brindes, incluindo uma televisão. Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível para trocar por um cupom numerado. Os alimentos serão doados para as pessoas carentes do município. A Copa Brasil de Velocidade na Terra e o Campeonato Baiano são organizados pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Automobilismo da Bahia. Contando com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Sudesb, Petrobaía e Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Está chegando ao fim mais um Bahia Motor, mas você sabe que nós continuamos nas redes sociais, como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook. Você é super bem-vindo para dar sua opinião e também para rever todas as reportagens do programa. Semana que vem a gente está de volta no mesmo Baixo Horário, no mesmo Baixo Local. E todos nós aqui, hein, estamos te esperando. Tchauzinho. Tchauzinho. Legenda Adriana Zanotto